A Secretaria da Prefeitura de Campinas recomeçaram agora às 8 horas da manhã as investigações para tentar descobrir o que pode ter provocado essas mortes de dois homens e uma mulher. Os três passaram por exames de ressonância magnética e também tomografia no hospital ontem no final da tarde e no começo da noite. A principal suspeita gira em torno da possibilidade do soro ou do contraste que normalmente são usados nesses exames que podem ter provocado algum tipo de problema nesses pacientes que morreram aí nesse intervalo de 40 minutos. Por conta dessas mortes, o setor de ressonância magnética do hospital...